Bom, boa noite, pessoal. Então, voltando ao ponto que a gente parou na última aula, a gente estava falando da definição de limite, tá certo? Então, daqui a pouco vai entrar também a noção de continuidade. Aí eu vou também estar discutindo com vocês. Mas antes, vamos retomar um pouquinho, rapidinho, essa definição de limite. Então, limite de funções, né? Imagina que a gente tem aqui uma função de um conjunto D, contido nos reais em R, e imagina que Azinho seja um ponto de acumulação de D, que pode ou não pertencer a D, né? Você lembra que essa história do ponto de acumulação, ela é, a gente tem que prestar atenção nisso, um ponto de acumulação de um conjunto, ele pode ou não estar no conjunto, né? Então, tem que sempre lembrar daquele exemplinho clássico, básico, inicial, que a gente sempre comenta, só fazendo um rascunho aqui rapidinho, né? Você imagina um intervalo aberto a D. Então, você tem aqui o A, você tem aqui um trecho aqui, um segmento de reta até chegar no AB. Então, resultado. O A não pertence ao... Aqui eu estou imaginando um conjunto, só para deixar bem claro aqui, o intervalo aberto a B. E o que é o ponto de acumulação? O ponto de acumulação é um ponto, não necessariamente do conjunto, pode ser, pode não ser, mas ele é um ponto, que qualquer vizinhança dele... Aí você lembra que a vizinhança é aquela brincadeira de A menos Epsilon, A mais Epsilon. Qualquer vizinhança dele, qualquer vizinhança dele, conterá ou contém pontos do conjunto que não seja o próprio ponto em questão. Aqui, no caso, o A nem pertence ao conjunto, mas qualquer vizinhança que você abrir aqui dele, A menos Epsilon, A mais Epsilon, certamente vai conter pontos aqui que estão à direita do A, por menor que seja essa vizinhança. Então, toda e qualquer vizinhança do ponto A vai conter elementos do intervalo AB, elementos diferentes de A. Então, ele é um ponto de acumulação e ele não pertence a A. Agora, se você pegasse um ponto C aqui dentro, que pertence ao conjunto, ia ter a mesma... A mesma questão ia acontecer. Qualquer C menos Epsilon, C mais Epsilon aqui que você pegasse, vai conter pontos do conjunto AB que não são o próprio C. Então, C também é um ponto de acumulação. Então, o ponto de acumulação pode estar no conjunto, pode estar fora do conjunto. O fundamental é toda vizinhança contém pontos do conjunto sem ser o próprio ponto. Bom, aí tem essa questão de não ter uma anotação aqui nesse livro, pelo que eu estou vendo, para conjunto dos pontos de acumulação. Então, eu vou roubar, vou pegar... roubar não, vou pegar emprestado, né? Porque roubar é feio, a gente não deve roubar. Então, eu vou pegar emprestado aqui do livro do Elon, vou até mostrar para vocês, se você for ali no capítulo 5, onde ele fala bastante dessa questão do ponto de acumulação, você vai ver aqui, olha só que interessante, primeiro ele fala do ponto aderente, depois ele fala do ponto de acumulação. deixa eu ver se eu localizo aqui, olha lá, ponto de acumulação. E ele logo diz aqui no final, ele indica-se com x' o conjunto dos pontos de acumulação de x, certo? Então, você vê que a definição é igualzinha, disse que a pertencente a r é um ponto de acumulação do conjunto x, quando toda a vizinhança v de a contém algum ponto de x diferente do próprio a, o que acabei de explicar. v interseção x menos a diferente de vazio, para qualquer v, né? a menos y, a mais y, interseção x menos a, diferente de vazio, para qualquer y, para todo y maior que zero, tá? E aí ele introduz essa notação que pode nos facilitar bastante a vida, que é o x' significando, significando ou simbolizando o conjunto de todos os pontos de acumulação de x. Então, aqui no caso, para dizer que a é ponto de acumulação de d, em vez de escrever toda essa frase por extensão, eu vou escrever assim, a pertence a d'. A pertence a d'. A pertence a d'. Então, é um ponto de acumulação de d'. Aí ele diz o seguinte, ele até observa aqui, né? Voltando aqui no Ávila, ele até observa aqui que o A pode ou não pertencer a d. Certo? Aquilo que eu expliquei para vocês do intervalo aberto, AB, o ponto A, o ponto B. Disse que o número L é o limite de f de x, com x tendendo a A, ou seja, já vou escrevendo a notação mais simbólica, assim, né? Mais com um simbolismo para simplificar, para encurtar aqui a história. A gente diz que o limite para x tendendo a A, da f de x, é igual a L, se dado qualquer y maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, dado um y, primeira coisa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma figura de GeoGebra que eu fiz, dado o y maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, x pertence a d, essa vírgula é para ser entendida como um e, x pertence a d e, módulo de x menos A maior que zero e menor que delta, tudo isso junto implica que o módulo de fx menos L é menor que y. Então, x pertencente a d, vírgula, de essa vírgula que é E, zero menor que módulo de x menos A, zero menor que módulo de x menos A, menor que delta, menor que delta, implica que f de x menos L é menor que y, implica que módulo de f de x, módulo de f de x menos L é menor do que y. Olha só, certo? Então, quer dizer, veja bem, eu ia comentar um negócio aqui, ah sim, a figura que eu fiz no GeoGebra, deixa eu abrir ela aqui para ilustrar para vocês, porque aqui esse meu GeoGebra também está estranho, que ninguém entende direito o que é esse GeoGebra aqui, vamos abrir ele aqui, tem que abrir primeiro ele para abrir, se você der dois cliques lá no arquivo, você já não consegue mais, então é treta, tudo é treta aqui nesse computador, qualquer coisa, treta, então tem que esperar abrir, aí demora, aí estraga a aula do cara, então eu vou aproveitar e vou comentando aqui com vocês o seguinte, como é que a gente pode interpretar isso aqui? Colocar aqui numa canetinha mais verde aqui, vou botar um ou seja aqui, ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Eu achei interessante, o que ele fez aqui no livro, ele colocou a questão da anotação, e ele diz o seguinte, esse 4.3 que o professor acabou descrevendo a lousa, pode ser pensado de todos esses jeitos aqui, o que é esse x pertence a d, esse módulo aqui? Vamos interpretar esse módulo aqui, o que quer dizer módulo de x? x pertence a d significa que você está olhando só para o domínio, módulo de x menos a ser maior do que zero, significa que o x é diferente de a, x não pode ser a, porque se você colocar x igual a a aqui, vai dar módulo de a menos a que é zero, não pode, tem que ser maior que zero, então, x no domínio, x diferente de a, e o que significa menor do que delta? Menor do que delta significa entre a menos delta e a mais delta, então no fundo aqui é como se você estivesse dizendo assim, x pertencente a d, e x diferente de a, e x pertencente a a menos delta vírgula a mais delta, uma vizinhança do a, tudo isso junto implica que o módulo de f de x menos l é menor do que y. ou ainda, ou ainda, vamos juntar esse pertence a d com esse negócio aqui, a gente poderia dizer assim, x pertence a d interseção a menos delta vírgula a mais delta, mais x diferente de a, implica, aí outra coisa, como é que a gente pode interpretar esse módulo de f de x menos l menor que y? l menos y menor que f de x, menor que l mais y, está aqui, já interpretei, f de x está aqui, então tem várias maneiras de você entender essa linha branca aqui, o próprio livro, eu vou deixar em verde aqui, porque fui eu que fiz essas, ou pelo livro, ou de acordo com o livro, de acordo com o livro, ele também escreve aqui o seguinte, olha lá, lembra daquele conceito de vizinhança furada? quer dizer, a vizinhança que não inclui o próprio a, essa vizinhança furada é justamente o a menos delta a mais delta, mais diferente de a, então você pode pensar assim também, vamos colocar aqui, você pode pensar assim também, x pertence à vizinhança furada de a, e está no domínio, x pertence à vizinhança furada de a, de raio delta, e ao mesmo tempo está no domínio, implica que esse módulo aqui acontece, mas o que é esse módulo? É isso aqui que eu falei, mas vamos escrever que nem ele escreveu, para não ficar diferente do livro, módulo de f de x menos l, módulo de f de x menos l, é menor do que y, agora, x pertence, outro jeito de, a mesma coisa aqui, aqui ele só mudou, ele mudou para esse negócio que eu tinha falado aqui antes, então esse aqui nem vou colocar, porque eu já falei antes, agora esse último aqui é legal, até porque tem um erro de digitação aqui, faltou um d aqui, x pertence à vizinhança furada, x pertence à v delta linha de a, interseção d, então, o que significa isso aqui, esse módulo significa isso aqui, mas o que significa isso? Significa que o f de x pertence a uma vizinhança y de l, sem linha, porque não está furada, f de x pertence a uma vizinhança y de l, então são vários modos de você entender esse negócio aqui, mas ainda tem mais aqui, que ele não fez figura, e eu vou te mostrar uma figura, que seria um outro jeito aqui de entender, quer ver, deixa eu só copiar aqui o arquivo, que eu acho que eu salvei aqui na, na outra turma, espero, é possível, acho, salvei, será que esse é o arquivo certo? sei lá se esse aqui é o arquivo certo, tomara que seja, vamos ver aqui, copiar, deixa eu ver isso aqui, colar, aí eu venho aqui, abrir, vamos abrir ali, vamos torcer para ser o arquivo certo, análise 1, não, análise 2, análise t02, vamos ver o que vai vir aqui, aí, é esse arquivo, que sorte, então, isso aqui, é justamente uma visualização, desse conceito que ele está passando, então, olha só, aqui, para dar um exemplo, eu peguei uma parábola, uma função de segundo grau, e peguei esse ponto a, aqui, igual a 1, então, é como se a gente estivesse investigando aqui, qual que é o limite para x tendendo a 1, da função x ao quadrado, é claro que é 1, todo mundo sabe que é 1, limite L aqui, está bem no 1zinho aqui, vamos ver se o pessoal está enxergando aí, vocês estão vendo essa figura do GeoGebra aí, ou já foi todo mundo para o saco, vamos ver, se alguém reage, reação nula, sim, estamos, olha o Lúcio, então, olha só, vamos prestar atenção aqui na definição, dado o y maior que zero, então, a primeira coisa, você quer provar que o limite para f, de x, o limite para x tendendo a f de x é L, então, você já tem o azinho, você já tem a f, você tem o L, então, você tem aqui um azinho que é 1, você tem a f que é uma x ao quadrado, e você tem o L que é 1, dado o y maior que zero, aí, onde é que eu coloquei aqui na figura o y? o y é esse vermelho aqui, o papel dele é esse vermelho, então, o y pode ser grande, pode ser tão pequeno quanto você querer, aqui, geralmente, é que dá treta, quando ele é pequeno, né, então, veja só, é, dado um y maior que zero, então, vamos pegar, por exemplo, um y de 0,6, então, quer dizer, como L é 1, L menos y é 0,4, L mais y é 1,6, porque eu estou imaginando um y de 0,6, então, existe delta, você tem que arranjar algum delta, tal que, se o x estiver no domínio, eu estou imaginando o domínio aqui, todos os reais, então, esse x pertencente a d, x pertencente a r, aqui no meu exemplo, tá, e se isso aqui acontecer, o que que é isso? É o que eu expliquei, o x diferente de a, e x dentro de uma vizinhança, então, a gente tem que visualizar o delta aqui, aonde que eu colocaria o delta? O delta está aqui, nesse azul, e nesse que eu vou fazer azul também, tá, aqui, não, não, deixa vermelho esse aqui, deixa, é, eu vou pegar o delta, eu vou, o delta seria desse verde até o azul, ou do verde até o vermelho, aqui da direita, que daria na mesma, eu só não sei porque que não está aparecendo delta aqui, deixa eu só ver rapidinho aqui, porque que não está aparecendo delta, aqui, a mais beta não, a mais delta seria ali, né, a mais delta, a mais delta, a, enter, a mais delta, que negócio estranho aí esse bicho, aqui, ctrl c, e aqui seria o a menos delta, eita, barra delta, 1.5, scale box, então aqui vamos botar 1.5 também, aqui, eu tinha algumas tretas aqui, aqui, agora sim, então quer dizer, você está vendo aqui em cima o a menos delta, você está vendo aqui em cima o a mais delta, então o que que é esse delta? Esse delta é um valor que você, dado o epsilon, dado o epsilon, eu peguei 0,6, você tem um delta aqui, um valorzinho de delta, que é essa distância aqui, tal, que se x estiver no domínio, que aqui não vai influenciar nada, que eu estou imaginando domínio reais, e x estiver dentro desse intervalo aqui, que vai de a menos delta, até a mais delta, sem contar o a, você veja que de propósito, eu coloquei o a bola aberta, né, e esse aqui pode ser bola fechada, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum ele ser bola fechada, tá, agora esse aqui não, tem que ser bola aberta, então se x estiver aqui, entre a menos delta e a mais delta, sem contar o a, não podendo ser a, a f de x vai cair, dentro desse intervalo, l menos y, a l mais y, olha lá, f de x está entre l menos y, e l mais y, tá, então você está vendo visualmente, como é a noção de limite, tá, uma representação visual, então olha só que curioso, o delta que você pega, depende do epsilon dado, vamos supor que eu diminuo o epsilon, de 0.6 para 0.4, então olha só, vai cair aqui para 1.4, olha lá o que aconteceu com o meu intervalo, tá vendo, olha lá o que aconteceu com o meu intervalo, tá vendo como ele diminuiu, diminuiu, tá vendo, mas não importa, mesmo se eu, não, passa então para 0.2 o epsilon, olha lá, vou passar aqui de 1.4 para 1.2, diminuiu mais ainda, mas sempre tem, vou dar até um zoom aqui, sempre tem aqui os pontos, que o f deles vai cair dentro desse intervalo aqui, isso comprova que o limite para x tendendo a 1, é l igual a 1, ah, vou diminuir mais, olha lá, vai sempre ter um intervalinho, tá vendo, agora, eu coloquei como referência para os alunos verem, a imagem inversa de l menos epsilon, que é esse vermelhinho aqui, e a imagem inversa de l mais epsilon, claro que como não é uma reta, é um arco de parábola, esse aqui ficou um pouco maior, esse intervalo, esse trecho aqui do vermelhinho aqui, não do azul, do vermelhinho aqui, até o A, ficou maior, então nós não podemos, é, pegar esse tanto aqui como delta, por quê? Porque daí eu vou ter que repetir ele para o lado de cá, e a hora que eu repetir, beleza, eu pego esse aqui, esse trecho todo aqui, como sendo delta, então, daqui até o vermelho, seria A menos delta, aí o A mais delta não vai mais ser aqui, o A mais delta vai ser um pouco para a direita, mas aí vai estragar, porque vai ter alguns pontos que vão estar caindo para fora do intervalo, então eu peguei como delta, a distância do A até esse pontinho da direita, porque aí dá certo, todo mundo aqui dentro, cai aqui dentro, tá? Então espero que essa figura tenha ajudado para vocês entenderem, visualmente, a relação entre o epsilon e o delta aqui na definição de limite, tá? vamos ver mais alguma coisa que ele comenta aqui, ele comenta aqui o seguinte, essa definição que acabamos de ver, ela costuma ser chamada de definição epsilon delta de limite, por razões óbvias, aparece, se você prestar atenção, um epsilon e um delta aqui, há uma outra maneira equivalente de definir limite, a chamada definição sequencial de limite, no teorema 4.10, você quer ver só? Vamos pular um pouco para frente aqui, olha lá, só para você ver o que é essa sequencial, 4.10, aqui, isso aqui, dá uma olhada nisso aqui, deixa eu dar uma ampliada, isso aqui é interessante, uma condição necessária e suficiente para que uma função tenha limite L para x tendendo a A, então o que ele está querendo dizer com isso aqui? Limite, vou colocar na óbvias aqui na lousa, observação, limite de f de x para x tendendo a A, observação, definição sequencial de limite, mas eu vou fazer um comentário sobre ela aqui, que talvez, sei lá, se vão gostar ou não, mas deixa eu primeiro explicar o que é ela, é sequencial, limite para x tendendo a A da f de x é igual a L, e ele diz que é uma condição, olha só, uma condição necessária e suficiente para que uma função f de D em R tenha limite para x tendendo a A de f de x igual a L, então necessária e suficiente significa ser somente C, ser somente C, para toda sequência xn convergindo para A, a f de xn converge para L, certo? Então vou colocar só isso aqui, é para toda xn convergindo para A, claro que xn tem que ser diferente de A, porque xn pertencente a D menos A, xn não atinge o valor A, porque A é ponto de acumulação, pode estar fora do domínio, aí se xn for igual a A, como que você vai fazer f de xn? Então ele já excluiu do domínio, para toda sequência xn tendendo A, entre parênteses, xn diferente de A, certo? Como é que a gente pode colocar aqui, entre parênteses, xn pertencente a domínio menos o A, se tenha, se tenha, para f de xn convergindo para L, f de xn convergindo para L, agora é claro que você deve estar, o meu comentário que eu ia fazer é o seguinte, você deve estar se perguntando, poxa, mas como que eu vou testar, professor? Para todas as sequências, eu acho difícil, né? Sei lá, eu acho difícil, qual que é a grande utilidade disso aqui então? A grande utilidade é a seguinte, se você quer provar que o limite não é L, basta você achar uma única sequência, uma única sequência xn, pertencente a D menos A, que converja para A, e que na hora que você faz o limite, peraí, na hora que você faz, basta você quer provar que o limite não é L, você acha, já que tem que ser para toda, para o, aquela coisa de lógica, né? Você nega um para todo, vira um existe, não para todo, vira um existe, uma que não. Então, se você conseguir uma sequência pertencente a D menos A, cujo limite dela é A, porém, o f de xn não vai para L, você já derrubou isso aqui, certo? Vocês entenderam a grande utilidade disso aí? É mostrar que o limite não é L. Você pega uma sequência xn que está indo para A, aí você observa que o f de xn não vai para L. Opa, então, o limite de f de x para x tendência A não pode ser L, porque senão, para toda sequência, aquilo ali aconteceria. Mas, enfim, ele já está adiantando aqui para a gente que você tem, como ele estava falando ali, essa definição y e delta que a gente está repassando aqui, e tem essa outra maneira diferente de definir limite, que é a sequencial que eu acabei de comentar. A exclusão do ponto x igual a A na definição de limite é natural, pois o limite nada tem a ver com o valor f de A. O conceito de limite é introduzido para caracterizar o comportamento da função nas proximidades de A, porém mantendo-se sempre diferente de A. Vocês precisam ver que é importante essa frase dele, né? Quer dizer, você viu aqui na definição, na y e delta, que tem esse maior que zero aqui, que impede o x de ser igual a A. Quer dizer, na definição de limite, realmente eu ignoro o que está acontecendo no ponto A. O que está acontecendo no ponto A, ou seja, qual que é o valor de f de A, se é que ele existe, porque a função pode nem estar definida em A. O A pode estar fora do domínio, ponto de acumulação fora do domínio. O que acontece com f em A é irrelevante para mim, para eu saber qual é o limite de f para x tendendo a A. Para eu saber qual é o limite de f para x tendendo a A, eu vou apenas analisar o que acontece com f nas proximidades de A, e não exatamente em A. Ah, vai ter um momento onde eu vou analisar exatamente o que acontece em A? Vai, que é na definição de continuidade. Aí, para continuidade, importa que a função esteja definida em A, se você quiser saber não só o limite para x tendendo a A, se você quiser saber se a função é contínua em A. Aí importa se a função tem que estar definida no A, e você tem que saber o valor f de A, quanto que ela vale, e comparar esse valor com o limite. Porque daí você tem a questão da continuidade. Não é verdade? Então, olha só. Então, olha só. Mas daqui a pouco ele vai falar de continuidade. Se eu só terminar aqui. O conceito de limite é introduzido para caracterizar o comportamento da função nas proximidades do valor A, porém mantendo-se sempre diferente de A. Assim, podemos mudar o valor da função no ponto como quisermos, sem que isso mude o valor do limite. Agora, se a função já está definida em A, e seu valor aí coincide com seu limite, então ocorrerá continuidade no ponto. Aquilo que eu acabei de comentar. Bom. Sempre que nos referirmos ao limite de uma função com x tendendo a A, deve-se entender que A é ponto de acumulação do domínio. Mesmo que isso não seja dito explicitamente. Tudo bem. E entendemos também que A seja ponto de acumulação do domínio D da função ao investigarmos se F é contínua nesse ponto. Essa frase é problemática. E eu já vou comentar no próximo vídeo, que eu vou gravar num vídeo separado, aqui essa discussão de continuidade que ele vai colocar agora aqui, porque a gente pode também pensar, já que ele usou essa palavra investigarmos, a gente pode também pensar em investigar se uma função é contínua num ponto que não seja de acumulação, num ponto isolado, certo? E aí você vai ver que o Elon toca nessa ferida. Ele aqui parece, por enquanto, não. Ele já colocou assim, nós vamos pensar que o A é um ponto de acumulação quando nós vamos investigar se a função é contínua nesse ponto. Mas espera aí. E uma função, por exemplo, que esteja definida nos naturais, que aquele Dzão do domínio, seja os naturais. Os naturais, 1, 2, 3, nenhum desses pontos é ponto de acumulação. Nenhum desses pontos tem, todas as vizinhanças do ponto, tem ponto que não é ele. Você pega o ponto 3, de 2.9 até 3.1. Tem nenhum ponto ali sem ser o próprio 3. Então ele não é um ponto de acumulação, ele é um ponto isolado. E a gente até viu na aula passada que uma função na qual todos os pontos do domínio, perdão, um conjunto que todos os pontos são isolados, ele é um conjunto chamado discreto. Então a gente pode pensar no conjunto dos naturais como um conjunto discreto. E aí? E o que é uma função definida nos naturais? Ela tem só f de 1, f de 2, f de 3? Ela é uma sequência. O que eu vou falar? Não vou poder, não posso, não. Não pode perguntar se ela é contínua ou não. Mas e se o cara fizer a pergunta? É contínua ou não? O que você responde? Não, você não podia ter feito essa pergunta. Porque os pontos não são de acumulação. Na verdade, o Elon vai dizer uma coisa muito interessante pra gente. Ele vai dizer que a função vai ser sempre contínua no ponto isolado. Sempre contínua no ponto isolado. Mas isso a gente vai discutir no próximo vídeo. Eu vou gravar separado agora um videozinho que vai entrar nessa questão de continuidade. Depois a gente faz um terceiro vídeo pra falar das propriedades do limite, ok? Muito obrigado aí a todos. E até o próximo vídeo.